Se você tem filha, atenção, se você tem filha que gosta de jogar futebol, eu tenho uma boa notícia pra você, porque agora a gente vai falar de uma peneira da Federação Paulista de Futebol. Então isso é muito legal. Eu tô com a Thaís. A Thaís é a coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. E ela vai falar sobre essa peneira, a gente vai abrir tela com ela. Oi Thaís, tudo bem com você? Bom dia! Obrigado pela entrevista que você vai nos conceder. Tudo bem, Thaís? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. É uma alegria muito grande poder falar pra vocês aí sobre a nossa peneira, o pessoal da Dove Esportes. Enfim, é muito legal poder fazer alguma coisa aí no interior, em Ribeirão Preto, poder levar uma oportunidade pra essas meninas, né? Ah, eu acho super legal. E eu tô vendo aqui, inclusive, o release que você mandou pra gente. É a primeira peneira desse gênero em Ribeirão Preto? Sim, essa peneira é uma peneira que a Federação Paulista começou a fazer em 2019, pensando realmente nas nossas competições de base, né? Pensando na competição sub-17. Então, esse é o primeiro ano que a gente faz, a partir dos 12 anos, porque a gente tá lançando a nossa competição sub-15. Pela primeira vez a gente vai ter a competição, o Campeonato Paulista sub-15. Então, essa peneira tem o intuito de reunir meninas pra que todas as nossas equipes filiadas possam ter oportunidade de selecionar meninas, selecionar atletas das suas equipes de base. Conta um pouco da sua história no futebol pra nós, Thaís. Bom, eu sou ex-atleta de futebol, né? Fui atleta por 20 anos. Pude integrar todas as equipes aqui, as grandes equipes de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim, o São José, que tem uma história maravilhosa no futebol feminino. E fui atleta da seleção aí durante 11 anos, né? Joguei fora do país, joguei na Espanha, na França, na Itália. E tive a sorte e a felicidade de conquistar quase todas as competições nacionais aqui, né? Só me faltou a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil acabou, infelizmente. E aí foi uma competição que eu acabei não conquistando. Mas tenho títulos também pela seleção brasileira, enfim, sou medalha de prata pan-americana, bicampeã sul-americana. E, bom, o último mundial que eu disputei a gente foi em quinto, foi a melhor classificação, a última melhor classificação que a gente teve no mundial. Então, tenho uma história grande como atleta. Encerrei minha carreira em 2019 e passei a integrar aí a base da equipe feminina do Santos, né? A Serenia. Então, coordenei a base do Santos durante um período. Tive a felicidade de ganhar a primeira competição das categorias de base do Santos, né? Nós somos campeões sub-17 paulistas e hoje estou integrando aqui esse timaço aqui do Departamento de Competições da Federação, coordenando aí o futebol feminino. Então, é uma honra muito grande. Muito bom. Quer dizer, é uma experiência incrível, né? No futebol. Então, serão dois dias de peneira. Eu estou acompanhando aqui o release. Como é que faz para fazer a inscrição, essas meninas? Gente, é uma peneira da Federação Paulista de Futebol, né? Então, a inscrição... Vamos repetir de novo a idade, que eu acho importante a gente repetir. O link está no fpf.org.br. Então, serão dois dias. É isso, né, Thais? Isso. As inscrições para peneira, elas se encerram nessa terça-feira, amanhã, dia 24. A gente tem menina de 12 a 17 anos. Então, meninas nessa faixa etária podem se inscrever. A gente precisa que ela digitalize o documento dela, do responsável. A gente tem um termo lá que permite que ela possa participar. Então, o responsável tem que assinar esse termo. A gente precisa do atestado médico, dizendo que essa menina está apta à prática esportiva. Basicamente, são esses documentos. Ela vai preencher ali um questionário, passando as informações dela. Então, corre lá, que vocês têm até terça-feira. A peneira vai acontecer nesse próximo final de semana, dia 28 e 29, no I9, International Academy, no centro de treinamento do I9, em Ribeirão Preto. Um local maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa muito bacana, porque mais do que uma seletiva, uma peneira, é um momento para que muitas meninas tenham o primeiro contato ali com o esporte em si. Vislumbrem outras possibilidades. A gente leva profissionais de diversas áreas, mulheres que atuam em diversas áreas do futebol, para que elas entendam que, se um dia elas não chegarem a serem atletas, ou se um dia elas não forem profissionais no futebol, ou se forem também profissionais, que elas têm outras áreas onde elas podem atuar. Então, a ideia é que se tenha cada vez mais meninas, cada vez mais mulheres entrando para o futebol. Bom, e aí, eu vejo aqui no release que já são mais de 500 meninas. As meninas que forem aprovadas aqui em Ribeirão Preto, quais serão os seus caminhos? Elas vão para clube? Quais serão os caminhos dessas meninas que serão aprovadas nessa peneira em Ribeirão Preto? Bom, a peneira acontece da seguinte forma. A gente divide por faixas etárias no dia. Cada dia tem a divisão das faixas etárias, para que elas sejam melhor aproveitadas. Nós convidamos os profissionais dos clubes, que são filiados, que têm as equipes femininas, ou que estejam formando as equipes femininas. Esses profissionais participam dos dias, observando como observadores. No momento da peneira, eles não podem contactar essas atletas. Essa intermediação é feita através da federação. Após a federação, cada menina tem sua numeração. E após a peneira, esses clubes mandam para a gente uma lista com todas as atletas com que eles querem contar. E a gente faz esse intermédio. A gente liga para os responsáveis, conversa com eles, passa os clubes interessados. E aí passa o contato dos clubes para que os responsáveis façam contato. Então, as meninas que conseguirem desempenhar um papel, iriam para as equipes que vão disputar nossas competições de base. Nosso sub-17, nosso sub-15 e a gente tem também o nosso torneio sub-14. Bom, Thaís, então a gente vai repetir o acesso, o link está no fpf.org.com.br. É isso mesmo, né? Isso, você entra no site da federação e lá você vai ver o link de inscrição. Pode clicar, é super simples. O mais trabalhoso realmente é subir esses documentos, mas é imprescindível para que a gente possa trazer essas meninas. São meninas menores, então é uma responsabilidade. A gente precisa que ela possa preencher. Ela recebe um e-mail de confirmação alguns dias depois. A gente deve estar entrando em contato até quinta-feira para dizer qual o dia e horário que ela deve comparecer. Porque são quatro períodos. O período da manhã é uma turma, o período da tarde é outra. E em cada dia, turmas diferentes. E aí a gente entra em contato através de e-mail ou telefone para dizer se ela foi aprovada, se tem algum problema com a documentação. E no dia é feito um credenciamento para que essas meninas participem. Taís, eu quero te agradecer. Essa matéria já está subindo para o nosso portal de notícias, o portal W Esportes, para que a gente reforce ainda mais essa peneira. É um sonho tão próximo, né? As meninas estão cada vez mais no futebol e devem ser reconhecidas da mesma maneira que os homens são reconhecidos. Tem que ser tratado da mesma maneira. Não é com muito respeito, porque o futebol feminino não para de crescer. O futebol feminino hoje tem transmissão em grandes emissoras de televisão. Está crescendo, está longe daquilo que ainda precisamos ver no futebol. É necessário que haja mais investimento no futebol feminino. Eu sempre digo que o mercado publicitário, até por ser jornalista e publicitário, O dia que o mercado publicitário descobriu o futebol feminino, vai arrecadar mais que os homens. Porque o mercado de beleza, o mercado de higiene pessoal e cosmético, que a gente chama mercado de HPC, não é que é o mercado hoje presente nas farmácias, presente nos hipermercados. Esse mercado da mulher, esse mercado anunciante da mulher, ele é muito maior do que o do homem. Então, quando as empresas do segmento HPC, de higiene pessoal e cosmético, descobrirem a força do futebol feminino, o futebol feminino vai faturar mais que os homens. Porque é um mercado, o mercado de higiene pessoal e cosmético, cresceu na pandemia, cresce na crise, cresce em média 25% ao ano. Portanto, basta olhar o portfólio de produtos de uma farmácia para mulheres e para homens. Eu quero falar do segmento barba de homem. Você vai lá numa farmácia, tem um pedacinho da prateleira para o segmento barba, barba e cabelo. E aí você vai na tintura de cabelo das mulheres, tem assim, 4, 5 metros para você ir dentro de uma farmácia. Então, é um mercado muito promissor, é um mercado maravilhoso, que eu até gostaria de entrar no mercado desse, porque é um mercado sensacional. Então, o mercado feminino do futebol vai crescer muito, tem grande público, tenho certeza que tem um grande público, e a gente vai conseguir chegar mais lá na frente, valorizando mais as nossas meninas do futebol. Eu tenho certeza disso, absoluta certeza disso. A gente já viu a Globo recentemente transmitindo jogos da seleção feminina no canal aberto, que não havia, enfim. Thaís, eu quero desejar muita felicidade nesse projeto aqui em Ribeirão Preto. Vamos reforçar para as meninas que sonham ser jogadoras de futebol aqui em Ribeirão Preto, amanhã está no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no São Paulo, no Botafogo e no comercial. Obrigado pela sua gentileza, bonita sua história como jogadora de futebol. A gente ficou muito honrado em te receber aqui, a W Sports, que é uma das maiores plataformas de streaming esportivo do interior de São Paulo, chegando a 3 milhões de visualizações em apenas 20 meses. Nossa audiência alcança 19 estados, mais o Distrito Federal, e é toda essa audiência que a gente quer colocar à disposição da Federação do Futebol Feminino também. Obrigado, Thaís. Eu agradeço muito a oportunidade de levar essa informação para as meninas, porque mais do que o trabalho é uma vocação, enfim, é algo que a gente faz como vocação de vida. Eu fui atleta e não tive a oportunidade que essas meninas estão tendo, então a gente quis levar para o interior para oportunizar para meninas de outras regiões que não conseguiam vir até a capital, para que elas tivessem oportunidade com nossas equipes. Então a gente tem equipes sensacionais aí, né? A gente tem a Fumo Viária da Araraquara, a gente tem a equipe em São José do Rio Preto, e tem o Realidade Jovem, que tem também um trabalho maravilhoso. Então a ideia é que cada vez a gente tenha mais equipes na região de vocês, que se fomente mais o futebol de mulheres, porque é um nicho do mercado, como você disse, gigantesco, nós somos mais de 50% da população, então a oportunidade tem que ser dada para essas meninas, e hoje a competição já é uma realidade, o futebol de mulheres aqui no país já é uma realidade, é um mercado que tem crescido muito e extremamente promissor, enfim, e hoje a gente tem nossas competições também aqui, né? As nossas competições paulistas, com uma visibilidade gigantesca, e esse ano a gente vai aumentar ainda mais essa visibilidade. Então é um prazer muito grande, eu agradeço, e eu espero que você, menina, você, pai, mãe, responsável, enfim, possa contribuir com a vida da sua filha, porque o esporte é muito mais do que apenas a prática, mas tudo que ele ensina e tudo que ele traz para a vida dessas jovens. Então eu agradeço aí o pessoal do WSports, é um prazer muito grande, e uma ótima semana para todos. Obrigado, Thaís. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua entrevista, uma ótima semana e um bom evento em Ribeirão Preto. Obrigado.